Pessoal, vamos entender esse assunto dos inquéritos sigilosos. A CPI da Covid está sendo investigada por divulgar um inquérito sigiloso de investigação da Polícia Federal, só que, ao mesmo tempo, Bolsonaro também divulgou aquele inquérito sigiloso do TSE. Afinal, qual é o problema com isso daí? Pois bem, essas notícias foram sugeridas por Bruno Bagatini e experiência de quase morte do Estado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês estão acompanhando aí a CPI do circo, a CPI da Covid, ou chame do que você quiser chamar. O fato é que o pessoal lá está no desespero, eles não conseguiram nada de substância até aqui, conseguiram algumas invenções lá, algumas coisas meio caricatas até, mas nada de muito sério, nada que cause dano a longo prazo. Como eu falei pra vocês, eu reconheço que aquelas acusações de corrupção causaram alguma nódoa na imagem do Bolsonaro no curto prazo. O povo brasileiro é muito sensível a essa questão de corrupção, mas é o tipo da coisa que não tende a colar porque não é coisa crítica, não é coisa séria. O contrato sequer chegou a ser fechado. Vai chegar uma eleição ano que vem, aí o Nego vai apresentar as 200 mil corrupções do Lula, as 300 mil do Dória, de não sei mais quem, qualquer candidato desse que você pegar por aí, tem um monte de acusação de corrupção muito mais séria, muito mais concreta, com dinheiro realmente entrando e saindo. A expectativa da CPI, eles sabiam que não podiam ir por esse lado da corrupção, justamente porque sabiam que teria pouca coisa do Bolsonaro. Por isso que inicialmente eles tentaram ir pro lado da, ah não, genocida? Ele matou pessoas com a Covid, não sei o que lá, ele foi a favor de remédios não testados cientificamente, ou sei lá o que, sem eficácia comprovada, falavam quase como um mantra. Por quê? Porque eles achavam que dessa forma conseguiriam atingir Bolsonaro. Não conseguiram. Poram pelo lado da corrupção, aí na corrupção sentiu alguma coisa, tentaram, agora estão só nesse aspecto, eles querem achar alguma coisa significativa ali, mas infelizmente não estão achando muita coisa não. Pois bem, o que está acontecendo lá? Em determinado momento, eles usaram um inquérito. Você lembra, o STF determinou que a polícia iniciasse uma investigação do Bolsonaro por aquela suposta compra da Covaxin, suposto sobrepreço que não teve, porque o preço era aquele mesmo, que supostamente teve corrupção que não teve também, porque não fechou o contrato. No final das contas, ainda assim, a Carmen Lúcia, ou foi a Rosa Weber, agora eu não lembro, alguém lá do TSE obrigou a procuradaria a iniciar a investigação contra Bolsonaro, e a polícia fez o que tem que fazer. A polícia, no caso, obedeceu e começou a investigar esse caso da Covaxin, e prontamente a própria CPI começou a usar esses inquéritos sigilosos, porque estão em fase de investigação ainda, como base para a própria CPI. Pois bem, a polícia imediatamente abriu um processo para investigar como que houve o vazamento de depoimentos considerados sigilosos que haviam sido enviados pelo órgão à comissão parlamentar de crédito. Então, repara que o problema, neste caso aqui, é um problema bastante direto. A CPI da Covid requisitou os depoimentos da Polícia Federal, a Polícia Federal encaminhou esses documentos sigilosos para a CPI da Covid, eles eram sigilosos, a CPI da Covid não poderia divulgá-los, e, no entanto, a CPI da Covid divulgou esses relatórios. Então, nesse caso, quem quebrou o sigilo do documento foi o pessoal da CPI da Covid. Por que eu faço questão de afirmar isso, de deixar isso claro? Porque tem uma diferença muito grande para um outro caso. Como é o nome desse cara mesmo? Aquele senador do Amapá, o DPVAT, o senador DPVAT, que é você paga hoje DPVAT graças à ingerência política dele, ele não satisfeito com isso, ficou puto. É quando o Bolsonaro fez aquela entrevista, aquela entrevista com a Jovem Pan, lá no Pingo dos Is, e mostrou aquele relatório que falava que justamente havia a investigação da Polícia Federal sobre aqueles atos e coisa e tal, ele quis fazer a mesma coisa. Ele falou, não, peraí, mas o presidente também divulgou um relatório sigiloso, então tem que investigar o presidente também. Mas há uma diferença fundamental aqui, porque, na verdade, a polícia não encaminhou aquele relatório para o presidente, ele encaminhou para alguma outra pessoa. O presidente falou que obteve aquele relatório com o senador Felipe Barros, que é o presidente lá da... relator daquela comissão na Câmara que avaliava o voto impresso. Então, o Felipe Barros conseguiu aquele relatório e passou para o presidente. Então, no final das contas, existe uma diferença fundamental aqui, porque o sigilo é rompido no momento que alguém fora da cadeia de cópias daquele documento tem acesso àquele documento. Ou seja, alguém que foi autorizado a ter aquele documento passou aquela informação para outra pessoa que não era autorizada a ter aquele documento. Aí que está o problema, a questão problemática da quebra de sigilo. Aí que você tem um crime, de fato, pode ser investigado, pode ser punido por isso. A questão é, Bolsonaro recebeu aquele documento de terceira mão. Ele fez até questão de falar que recebeu do Felipe Barros. Ele deixou claro isso na entrevista, justamente porque ele já está antevendo esse tipo de problema. O Felipe Barros, ele recebeu esse documento da Polícia Federal de forma estipulada? Não se sabe. Então, pode ter sido já um vazamento anterior a isso que já chegou no Felipe Barros como um vazamento. Então, também não seria a culpa do Felipe Barros. Agora, se o Felipe Barros recebeu esse documento da PF e ele quebrou a segurança passando para outra pessoa, passando para o presidente, no caso, ele que quebrou esse sigilo do documento. Então, existe uma diferença entre os dois casos. No caso da CPI da Covid, a CPI da Covid recebeu o relatório sigiloso, solicitou esse relatório e a PF enviou o relatório para eles com o compromisso do sigilo e eles prontamente quebraram esse compromisso, tornando o relatório público. Ao que tudo indica, no caso do TSE, é lógico, eu tenho certeza que haverá também investigação neste caso, mas não há porquê achar que foi o presidente que quebrou esse sigilo, porque ele já não estava na linha de transmissão de informações. E se você acha que, ah, não, mas o presidente, em tese, tem direito a todas as informações, não é bem assim. Existe informação sigilosa classificada que mesmo o presidente da república não tem acesso. Isso tem lá a lei de acesso à informação, tem a descrição desses níveis de direito de acesso à informação e, inclusive, a possibilidade de discricionalidade, ou seja, de inquéritos sigilosos que não são compartilhados mesmo na própria organização, mesmo com superiores hierárquicos, não teriam acesso a isso. Então é isso aí. É uma confusão esse troço? É uma confusão sem fim essa coisa de inquérito sigiloso. Você já viu que, meu amigo, inquérito sigiloso no Brasil não existe, assim como não existe processo sigiloso também, você vai no judiciário a coisa mais patética do mundo é eles botarem sigilo em processo, porque no final das contas o pessoal consegue informação à vontade lá. Na prática, é, fique sabendo, se você estiver num processo, meu amigo, não tem jeito, está na boca do povo. Infelizmente, a verdade é essa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.